Pra quem não sabe, a minha mãe tem uma esmalteria e eu tenho uma papelaria. Vou fazer uma combinação de material escolar com as cores dos esmaltes. Eu achei super legal que tem esses do Nail United, que super combinaram aqui com esse lápis Rambo. Tem a cor amarela, laranja, vermelha, rosa, só não tem roxo, gente, azul e é verde.